Música Oportunidade pra você que busca um imóvel aqui na região do Novo Aleixo, Conjunto Águas Claras. Música Residencial Agave Condomínio com imóvel térreo, terreno 250 metros quadrados, do meu lado direito o jardim já pronto pra você ampliar, fazer suas modificações, espaço garagem, uma, duas, três, dependendo do veículo, quatro nessa área, fica a critério. Chega comigo, aproximadamente aí uns 200 metros construído, vou deixar na descrição a informação correta. Acesso social, mas nós vamos entrar aqui pela lateral. Casa foi modificada, essa lateral na planta original não existe, essa cobertura, no entanto, o proprietário modificou tudo, abriu parede, abriu parede, e aí você ficou com o ambiente mais aconchegante. Chega comigo, sala de jantar, vai, vai Felipe, sala de estar, ambientes separados, um, dois, três dormitórios sendo um suíte e uma semi. Chega aqui, observe, nesta porta está a semi, que ela compartilha esse banheiro, deixa eu vamos, um box, o imóvel vai ficar semi imobiliado. Pra esse lado de cá nós temos o segundo dormitório, segundo dormitório e agora a suíte do casal. Chega comigo, pra você conhecer a suíte do casal. É uma suíte muito boa, ampla, tem um espaço para o modulado. Chega, chega comigo, Felipe. Banheiro é amplo também, já com box, as modificações, pinturas, ajuste fica por sua conta. Chega agora que nós vamos conhecer o espaço gourmet, o espaço de lazer ao fundo da casa, com direito à ridícula. Chama, chama aqui, pra mostrar essa lateral já na pedra, pedra única, modulados e aqui é fechado, ó. Ó, maravilha, hein? Seu pet pode ficar tranquilamente nessa área. Inclusive aqui tem um banheiro de serviço, um quintal bom aqui, opa, hora de tomar o remedinho, né? Hora de tomar o remedinho bom. Espaço churrasqueiro, quintal aqui do lado, mais um restinho, bora, bora aqui. Essa área tá fechada no vidro. A área toda fechada no vidro. Se você quiser fazer espaço gourmet, você põe, né, a churrasqueira dentro, você climatiza. Olha aqui a área de serviço. O granito. Pessoal, o preço baixou. Preço baixou, preço de oportunidade. Imóvel documentado, aceita financiamento. Condomínio conta com diversos itens de lazer. Do lado da Avenida das Torres, localização privilegiada. Para melhores informações, agende em nosso contato do WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Forte abraço. Corre lá no Instagram e acompanhe o dia a dia da imobiliária e dos corretores. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri